Vou confessar Valiou meu coração Perigoso e linda Jeito de bandida Mas com toque sedutor Perigoso e linda Jeito de bandida Uma bandida Chamada amor E agora preso eu estou Nas barras do teu amor Não vou Esquamar, não vou Você disse vou atirar Eu gritei vou me apaixonar Atire, atire, atire E você atirou Perigoso e linda Jeito de bandida Mas com toque sedutor Perigoso e linda Jeito de bandida Uma bandida Chamada amor Perigoso e linda Jeito de bandida Mas com toque sedutor Perigoso e linda Jeito de bandida Uma bandida Chamada amor Perigoso e linda Jeito de bandida Mas com tanto Perida, sai linda Jeito de bandida Uma bandida Chamada amor Perigosa